O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sanciona hoje o aumento salarial dos policiais aqui em todo o estado. A proposta de reajuste às áreas da segurança pública estadual foi aprovada pela Assembleia. Essa aprovação ocorreu em maio. O aumento deverá ser aplicado no salário base dos policiais de forma não linear. O que significa isso? Cada patente da PM ou cada cargo da Polícia Civil terá um percentual diferente de acréscimo. A média será de 20,2% de reajuste. Segundo o governo, mais de 100 mil integrantes das polícias civil, militar e técnico-científica, incluindo aposentados e pensionistas, serão beneficiados.